A Prefeitura de Manaus realizou o transbordo de 600 toneladas de resíduos sólidos retirados de rios e igarapés nos últimos 30 dias. Dentro daquela rotina que nós já estamos acostumados, que não era bom a gente se acostumar, hoje nesse domingo, e a Prefeitura não para inclusive no domingo, nós estamos desde seis da manhã cuidando de levar esse lixo para o aterro. O material, recolhido de toda a encosta da orla, foi transportado do porto no bairro Santo Antônio, na Zona Oeste, até o aterro sanitário municipal, localizado no quilômetro 19 da estrada AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara. São mais de 600 toneladas, muita garrafa pet, e a gente aproveita para pedir à população, esse pet pode ser dinheiro, esse pet pode ser pão, açúcar, sal, farinha, e se você nos ajudar, a Prefeitura deixa de fazer esse gasto, que é o verdadeiro desperdício, para pegar esse dinheiro e investir na educação do teu filho, no melhoramento da tua rua, na iluminação do teu bairro. A modalidade de limpeza fluvial retira, em média, 27 toneladas por dia de lixo dos igarapés, o que pode ser reduzido com o auxílio da população de todas as zonas de Manaus.